Vamos voltar a conversar com a Camila, então, porque ela está com um representante do Procon e vai falar pra gente o que os fiscais constataram até agora. Camila, a gente sabe que esse reajuste que foi repassado pelos postos foi recebido também, né? Porque, na verdade, é uma consequência também da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas que assustou todo mundo e aí a fiscalização intensifica, né? Exatamente. Essa fiscalização, inclusive, aconteceu na semana passada, Manu, porque os postos anteciparam esse reajuste anunciado pela Petrobras. Esse aumento deveria ter sido aplicado e repassado para os consumidores a partir da meia-noite de sexta-feira. Mas, na quinta-feira mesmo, inclusive, a gente recebeu muitos relatos dos consumidores que passavam em postos e já viam aí esse aumento. Portanto, essa fiscalização da semana passada focou justamente nesse repasse antecipado desse reajuste que é um crime contra o consumidor. A gente está aqui com o Antonísio Teixeira, que vai falar um pouco mais sobre essa ação. É uma ação contínua, né? O Procon Goiás, ele fiscaliza os postos de combustíveis todos os dias. Essa ação da semana passada foi uma ação pontual, justamente quando acontece quando há esses reajustes, né, Antonísio? Mas vocês continuam diariamente fiscalizando esses postos. Nessa semana, inclusive, vocês também estão indo. O que vocês estão notando também de outras irregularidades? Bom dia para o senhor. Bom dia. Na verdade, nós já fiscalizamos mais de 160 postos de combustíveis em mais de 25 municípios do Estado de Goiás só esse ano. Mais de 60 postos já foram autuados. Na fiscalização da última sexta-feira, foi uma fiscalização atípica, porque o foco era exatamente o reajuste antecipado. Ou seja, eles reajustaram o preço entre o dia 6 e dia 7. No dia 7, na segunda-feira, já amanheceu com o preço acima do que deveria ou deveria estar sendo comercializado. O Procon Goiás, atendendo as diversas denúncias, fomos a campo e autuamos em 15 postos fiscalizados na última sexta-feira. 10 foram autuados por causa, devido ao aumento sem justificativa. Quais são as consequências para esses postos que fazem esse tipo de situação? Bom, esses postos são autuados de imediato assim que constatarmos realmente qualquer que seja a irregularidade, preço abusivo, a má qualidade do combustível, a questão da lintragem, as informações que o consumidor tem direito, como, por exemplo, os preços, os tributos, enfim, a ação nos postos de combustível, elas são bem completas. E são bem demoradas porque a gente olha absolutamente tudo. Por isso, esses postos foram autuados na sexta-feira e, como disse, mais de 150 postos já fiscalizados só este ano. Eles podem pagar multa, inclusive, que passa de 11 milhões de reais, né? Sim, isso depende muito do porte da empresa, se o posto é reincidente ou não, depende muito do faturamento bruto anual da empresa e o valor de multa é de 754 reais até 11 milhões e 310 reais. Agora, vocês ainda estão fazendo essa ação, uma ação diária, né, sobre essa fiscalização nesses postos de combustíveis. Ontem, você estava me falando que também constatou algumas irregularidades, mas no fornecimento de informações para o consumidor. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 31, diz que o consumidor tem que ter todas as informações em relação a qualquer tipo de informação. A partir do momento que ele chega num posto de combustível ou num estabelecimento qualquer, se ele não tiver acesso a informações, se as informações não estiverem claras, precisas, ostensíveis, em língua portuguesa, ou seja, se a informação não for completa, a empresa, com certeza, poderá ser autuada. Agora, não sei se já aconteceu com você, Mano, eu já passei por muitos postos que suprimiam os preços dos combustíveis ali naquelas placas, ou seja, para a gente descobrir o preço, era só entrando uma forma deles atraírem esse consumidor para dentro do estabelecimento. Isso pode ou não? Com certeza. Na verdade, todos os postos, os preços têm que estar de maneira bastante visível para todos os consumidores, ou seja, antes mesmo de você entrar num posto de combustível, você precisa ter acesso ao preço para você entrar realmente sabendo quanto é que vai pagar. Se alguma placa de preço estiver escondida ou não tiver placa, que o consumidor faça a denúncia, porque aí sim o PROCON irá fiscalizar e com certeza, na falta de informação, na falta de preço, qualquer empresa poderá ser autuada. Só para a gente terminar, vamos falar os canais de denúncia para o nosso telespectador? Sim, o consumidor pode fazer a denúncia através do 151, no 3201-7124 e no site do PROCON Goiás, no link PROCON Web. Te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação aqui ao vivo no Goiás No Ar. E lembrando, Manu, que hoje é o Dia Internacional do Consumidor, o PROCON Goiás vai realizar várias ações ao longo dessa semana, indo em escolas, dando palestras, entregando também folhetos informativos sobre o Código de Defesa do Consumidor. Mas o que eu queria mesmo nesse Dia Internacional do Consumidor era um desconto no combustível, né, Manu? Seria ótimo, aí um 50% de desconto para quem pudesse encher o tanque. Fazia uma vaquinha lá em casa, deixou lá encher o tanque correndo com esse 50% de desconto. Ô, Camila, ia dar fila quilométrica, velho. No Dia do Consumidor, os postos podiam fazer isso, né? Dar um desconto aí de 50%, tá, gente? Pelo amor de Deus, desconto de verdade. Desconto, eu brinco quando eu vou comprar alguma coisa, você fala, tem desconto? 5%, eu falo, uns 5% é obrigação. Não é, tá, gente, mas eu brinco, é obrigação, tem que ter pelo menos uns 15%, né? No combustível, tá precisando de uns 50% para conseguir abastecer, porque senão tá difícil. Obrigada, Camila, pelas informações ao vivo aqui pra gente.